já sabes o que é que se passou com os offsets já falámos acerca disso já falámos acerca disso eu não consigo dizer que o Snappy ou o Nope têm culpa eu quase de certeza eu não estava lá, certo? mas eu quase de certeza absoluta que tinha feito o que fez o Chelsea e o Eastor eu tinha ido para a Argentina sem o Riz entendem? agora a questão é quem é que é o responsável por o Riz não ter as coisas prontas para ir para a Argentina? é o Riz? é alguém do staff? o que é que estamos a falar? mudámos um tema muito drástico agora os offsets iam para a Argentina, certo? e tiveram o Nope este fim de semana e iam de um dia para o outro só que o Riz parece que não tinha as coisas preparadas para a Argentina parece que tem que ter duas vacinas e cá como ele esteve infectado só tem uma vacina mais em infecção a minha questão é tu sabes que ele já sabia disso? sim, pelo que dizem ele já sabia disso e o próprio diretor técnico ou diretor desportivo da Offset também já sabia disso o problema está aí é que muitos deles pelo que eu percebi já sabiam e ninguém informou os jogadores tiveram a dizer aos jogadores que para eles irem para eles irem que o Riz ia lá ter e não sei o que e estavam a mentir aos jogadores pelo que o Snappy disse e pelo todo o resto foi isso que deu a entender sim, mas a questão é a Offset queria que os jogadores fossem na mesma exatamente pronto iam os quatro na mesma certo? e depois tinham que jogar com o Ringer é isso? e os jogadores não queriam ir arriscar ficar lá apanhar com o vídeo e depois terem que pagar eles o avião para trás não, não foi por causa disso foi? o meu Face passou? voltou e foi? o que o Snappy e o Nope disseram foi que eles estavam sempre a achar uma história muito estranha que já quando estavam no aeroporto estavam a perguntar à equipa e a equipa mentia-lhes sempre estava sempre a dizer que não se passava nada que estava tudo bem que o Riz ia lá ter e o Snappy estava a tentar ligar ao Riz e o Riz não atendia e o Snappy disse que só ia quando se soubesse alguma coisa do Riz e finalmente disseram a verdade e eles disseram que não queriam ir foi isso o jogador do Popo vai ouvir os jogadores eu tenho uma consulta agora acho que não o jogador do Popo vai vir no estado não imagina se eles tivessem dito 24 horas antes se calhar se ainda arranjava qualquer coisa agora o problema foi que eles estiveram a mentir o tempo todo aos jogadores não sei eu já falei dos offsets já puto mas eu não tenho conhecimento de causa eu sei lá o que é que aconteceu verdadeiramente é uma confusão de informação do caralho fintas mais um o resto é peanuts obrigado pelo 19º mês peanuts entra aspas foda-se obrigado pelo 19º mês Garcia obrigado pelo meio ano para o gatinho agora os sponsors a chegar à bruta meio aninho já meu velho PC novo a caminho boa e estou super contente rumo a nível 10 no Facebook parabéns mano PC é sempre aquela cena um gajo pode ter 40 anos 50 anos ter o PC novo parece uma criança é assim eu sou igual não posso dizer que não fico sempre contente fico sempre contente mano é como uma criança no Natal espero que seja tudo bem com os teus um abraço obrigado igualmente Garcia gatinho roxo para o Garcia e o Zé Pedro com 11 meses sem escrever para trollar caralho agora pensem enfim para trollar Zé Pedro The Naked Tutti recebe 3 mezinhos para o Gato Azul Bebê let's go estamos em Q ou não ainda não dá para meter Q é ainda não dá ainda não dá ainda não me dá para meter Q já está já estamos aqui agora está feito vai já novo comunicado dos Offset onde? no Twitter foda-se caralhos me fodam digam digam o que é que se passa acabou de sair o esclarecimento oficial da Offset está bonito mas onde? no Twitter queres que eu mande link? ai meu Deus manda manda está aí para a direção isso é muito texto eu não vou ler isto tudo leio no fim da stream eu faço contas no fim da stream faço contas no fim da stream mas é jogar CS estamos aqui parados há 5 estrelas eu não sei isto não é isto não é uma organização eu só peço uma cena Buna eu para terminar esta conversa só peço uma cena que a Margarida nunca esteja pessoa com pessoa com a Spooky aí é o puto é só o que eu peço é só o que eu peço porque a Spooky percebe imediatamente com o que animal é que está a lidar caralho bem vou criar um grupo Margarida VS não 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 eu tenho um pitbull em casa eu tenho um pitbull em casa caralho tipo népia é preciso ter muita responsabilidade quando tens um pitbull em casa estás maluco qualquer eu venho já não queriam jogar com o VSK para um stand-in sim mas é mas é normal que não queiram anjos é normal que não queiram porque ir para a Argentina era um risco era um risco porquê porque se tu apanhares Covid tens que ficar lá 14 dias ou 15 dias em quarentena portanto aquilo era um risco era um risco que eles tinham metido na balança do género ok vamos os 5 jogar lá vai ser brutal para nós vamos os 5 jogar lá vamos todos fazer tudo meter a papelada toda para irmos os 5 mas para irmos os 5 e como tu deves calcular jogar com o stand-in não é ir os 5 jogar com o stand-in a tua equipa fica extremamente debilitada ainda para mais quando o teu stand-in é não só não é é somente o MVP da Master League Portugal foi o fim de semana passada Adrião obrigado pelo quarto mês mano boa sopa boa sopa é que é a Spook exatamente a Spook é uma pessoa que tipo foi tóxica como o caralho no Twitter para cima da Sarah quando a Sarah apareceu fazia clipes a gozar com a Sarah e o caralho e foi assim que eu a conheci entendem do género da Sarah tipo sentir-se mal com a cena entendem de clipes quando a Sarah se enganava na câmera ou se engasgava com qualquer coisa ou trocava-se com qualquer coisa quando a Sarah estava muito no início e toda a gente gosta da Sarah e sabe que é boa trabalhadora boa profissional e boa preocupada e as pessoas não percebiam porque é que a Sarah estava a trabalhar com a RTP quando havia outras pessoas ligadas ao eSports que se calhar mereceriam essa oportunidade e as pessoas o que não entenderiam o que não entendiam é que a Sarah era um asset da RTP fora do plafond RTP Arena portanto era muito bom para todas as outras pessoas e para todos porque tudo custa dinheiro não é? tipo ter os direitos da Blast custa dinheiro ter os direitos da SL custa dinheiro ter os direitos num major qualquer deste caso da PGL custa dinheiro contratar os castres custa dinheiro contratar uma equipa de produção custa dinheiro blá 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 e era muito bom para o projeto ter um asset da RTP portanto não era uma pessoa propriamente virada para os eSports mas era minimamente conhecedora o RIS na tua opinião teve muito mal mas eu não sei mas o RIS não queria mesmo ir e fez por não ir o RIS não queria mesmo ir não sabemos eu só tenho perguntas não li o comentário do Os Offset mas eu só tenho perguntas não dá para fazer nada nem quer ter nada a ver com essa merda olha eu tinha ido quase certeza absoluta ok portanto sem condenar o Nope e o Snappy porque não sei não estou nos sapatos deles eu quase certeza que tinha sido como o Easter e como o e como o como o coisa como é que ele se chama como o como o Chelsea tinha ido na mesma opa o RIS não está cá o RIS não atende que se afora siga ah mas depois corremos o RIS que apanhamos Covid temos em 14 dias em quarentena e estamos ah e depois tenho que pagar o bilhete de volta e não sei o que e pagamos eu era assim eu pensava assim entendem? ele diz que eles deveriam ter ido mesmo assim honrado os compromissos contratuais e que isso não era desculpa mas entendo o ponto deles opa pois exatamente eu não tinha é ponto eu tinha ido mano eu tinha ido não estavam ali os 4 só não sabiam do RIS eu percebo a desconfiança ó puto mas eu tinha ido na mesma a cena é o RIS não ter dito nada mas se calhar o RIS não disse nada porque o offset pediu o RIS tinha que ficar 14 dias de confinamento na Argentina sim tudo bem mas porquê? ah porque lhe faltava uma vacina extra então porquê que ele não pode apanhar a vacina? ele não consegue apanhar a vacina por causa de já ter sido infectado por causa da regra em Portugal ah puto eu não consigo eu não consigo entender entendem? eu sou sincero não consigo perceber é o RIS tem culpa? ah não o RIS não teve culpa era impossível ele ir porque ele não consegue a vacina extra que na Argentina é necessária e não sei o que então o RIS tinha que ir 15 dias antes para a Argentina para ter quarentena e depois é que podia jogar era impossível teve a MLP anteontem ah então tinham que ir com um stand-in então tem que comunicar isso aos jogadores antecipadamente para se chegar a uma decisão até porque podia haver um ou outro stand-in que até fizesse sentido há jogadores que jogam muito por exemplo se calhar convidar um PR que é muito amigo do Nobo por exemplo entendem? oh velho mas não é a mesma coisa com o RIS está bem mas é um jogador que já jogou nos offset que ia gostar de ir à Argentina oh velho mas não vais na Argentina com a mesma força e o cara pá tu não sei mas aí se calhar a culpa já é da offset porque devia ter sido transparente o mais rápido possível acerca da situação para os jogadores arranjarem uma solução que eles gostassem será se eles convidassem um PR o PR não dizia que sim? malta eu vou convosco e o caralho for assim para a Argentina jogar mesmo que seja como stand-in não percebo nada não sei nada não posso ter opinião eu só tenho dúvidas ok? acho só uma merda queria que eles fossem queria que eles jogassem falei com eles neste fim de semana e estava todo empolgado estava tudo empolgado para ir para a Argentina isso eu posso dizer de certeza pá só se mentiram porque eles estavam excitados por ir para a Argentina eles estavam empolgados por ir para a Argentina mano foi a ideia com que eu fico falei com o Sinepi puto falei com o Noupe falei com o VSK convidado o Fox por exemplo o Fox está bem o Fox claro todas oаются oi 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 Tchau.